Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho do meu Tirsiflorum. Olha só como que ele tá lindo. Gente, eu tenho essa orquídea há mais de cinco anos. Quando eu comprei ela, eu comprei essa parte aqui, ó. Essa parte menor, eu comprei na exposição e ela veio florida. Tem mais ou menos uns sete anos que eu tenho essa parte menor aqui. Aí ela veio florida, mas depois disso nunca mais floresceu. E essa parte maior, eu ganhei do seu Eugênio. E como é a mesma planta, na época eu coloquei junto. Olha só. Essa é a parte menor e essa é a parte maior. Essa parte maior nunca floresceu. E eu espero todo ano, ansiosa. Mas, pelo que eu andei pesquisando, o Tirsiflorum tem um lugarzinho certo que ele gosta de ficar. Agora que no meu orquidário, gente, ele fica aqui, ó. Ele não fica nem muito alto, nem muito baixo. Ele fica exatamente aqui, ó. E depois que eu coloquei ele nesse lugar, parece que ele gostou. Tanto que ele está com jeito que vai florescer. E deixa eu mostrar pra vocês. Vocês estão vendo esse olhinho aqui, ó? Não é bom nem colocar a mão. Deixa eu focar. Esse olhinho aqui, gente. Isso é de floração. E ele fica bastante tempo até florescer. Então, esse olhinho aqui, ó. Ele vai crescer. E daí que vem as flores. Olha só, aqui. Vocês estão vendo aqui, ó? Um olhinho? Pois é. É daqui que saem as flores. Aqui também tem, ó. Aqui tem. Então, assim. Eu estou bem ansiosa para ver a floração dele. Porque, como eu falei, gente. Esse maior aqui, eu não conheço a floração. Olha. E pelo que eu contei aqui, eu já contei uns oito olhinhos desse aqui, ó. Vocês estão vendo que está bem proeminente? Na junção. É aqui que você vê que seu tirsiflorum vai florescer. E eu fico ansiosa, gente. Olhando todo dia. Olha só, como que esses aqui estão proeminentes. Esse aqui, esse. Está dando para ver, né? Olha. Aqui também, ó. Parece. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu mostrar. Aqui também, ó. Parece que está vindo um olhinho. Então, assim. Eu estou bem ansiosa porque eu acho o tirsiflorum uma orquídea maravilhosa. Dá um cachinho branco de miolo amarelo. Ele parece, na minha opinião, parece com o agregato, com o Lindley. Só que o agregato é todo amarelinho, né? Esse aqui é branco com amarelo. Dizem que a floração dele não dura muito tempo. Eu nem sei, né, gente? Porque o meu tem tanto tempo que não floresce. Olha só, o substrato dele é antigo. Olha. Não vou replantar. Eu não replanto as minhas orquídeas. Se ele crescer muito e ficar muito fora do vaso, eu posso acop... Do vaso não, do cachepô. Se ele crescer muito e ficar fora do cachepô, eu vou acoplar esse cachepô em um cachepô maior, tá? Eu jamais vou replantar uma orquídea dessa. Olha isso. Pra mim, replantar uma orquídea dessa, gente, é um crime. Porque essa orquídea já tá há tantos anos aqui, ela já adaptou tanto que não tem necessidade. E ele demora muito pra entorcerar, pelo menos o meu. Então, quando eu conseguir que ele entorcere todo, que ele fica lindo, grandão, eu vou trocar de vaso? Não vou, não. Olha as raízes verdinhas. Ele já saiu broto novo. Mas, bom, pelo que eu vejo aqui, gente, demora muito, tá? Muito mesmo. Pelo menos o meu, né? Eu não sei se eu tô fazendo alguma coisa errada. E ele sendo um dendobrium, dizem que tem que fazer o tal do estresse hídrico. Gente, eu não faço isso, tá? O que que eu faço? Agora, que vai entrar maio, junho, que é a época de floração dele, eu diminuo as regas. Tipo assim, eu já vou diminuir as regas porque vai entrar o frio, né? Então, se eu molho as orquídeas duas vezes na semana, ele eu só vou molhar uma. É só isso que eu faço. Mas não deixa de molhar, tá? Olha. O adubo dele é o mesmo de todas as orquídeas, tá? Tem a plaquinha dele aqui, gente, que já até apagou. Olha. E ele é lindo, né? Só o vegetal dele é lindo, olha só. Agora, imagina esse vegetal florido. Então assim, eu tô bem ansiosa, eu tô doida pra ver esses olhinhos aqui, ó, saindo flor. E é claro que eu vou compartilhar com vocês, tá? Então é isso, gente. Tirsiflorum. Eu tenho há muitos anos. Tá plantado no cachepô. Com certeza tem pinos aqui, né? Porque um plantio que eu fazia, bem antigo. Eu até joguei umas britinhas aqui por cima, vocês podem ver aí. O adubo dele tá aqui, ó. E no mais é isso, gente. Agora, como eu falei, né? Vou diminuir as regas. E esperar a floração desse lindo. Eu vou colocar ele ali no lugar pra vocês verem onde que ele fica. Eu tirei ele dessa posição e voltei na mesma posição. Isso é bem importante, tá? Quando você tirar uma orquídea do lugar, marque pra você colocar ela do mesmo jeito. Olha só. Lindo, né? E eu já vi também algumas pessoas cultivando ele embaixo de copa de árvore. Que ele gosta muito. Gente, mas aqui em casa eu não tenho árvore, né? Então ele estando nesse lugar aqui, ó. Essa orquídea aqui que é maior protege ele também um pouco do sol. Entendeu? Mas ele gostou desse lugar, gente. Então esse ano eu vou ver floração dele. Eu tô bem ansiosa. Tá bom? Então é isso, gente. Hoje eu falei sobre o meu discifloro. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E assim que ele florescer, vocês vão ver juntinho comigo. Tá? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.